Vamos falar de polêmicas agora. Galera tá aqui, eu falo que voltou e tal. Falar de polêmicas. Tá, calma. Direto ao assunto. Nossa, direto ao assunto? Caraca, o que que tem de polêmica? Bistecone. Nossa, filha. Calada. Você apareceu na live do Bistecone. Muitas vezes não, uma vez, né? Creio que sim. Tipo, eu nunca apareci numa live dele. Tipo, eu com ele, assim, numa live dele. Ah, não? Você nunca esteve na casa dele? Pra live, não. Ah, pra live, não. Tô zoando, não sei não, gente. É fofoca infundada, eu não sei, juro. E aí? Fala pertinho. Não, mas o que que você quer saber dessa situação? Não, situação, porque falaram muito aqui do Bistecone, eu falo de Bistecone, você teve algum atrito com ele? Não, não foi um atrito, mas tô bloqueada. Bistecone que você me desbloqueia aí. Por que ele te bloqueou? Não sei. Ah, não mente, vai. Juro que eu não sei, juro que eu não sei. Juro que eu não sei. Tipo assim, o Bistecone, eu conheci ele numa live de um amigo nosso em comum, aí tipo, eu não curti muito ele de primeiro momento, porque ele... Aí chegou o amigo e falou assim, gostosa! Aí fiquei tipo assim, pô, que esse cara aí? Não mentiu, né? E aí eu conheci ele, assim, só que daí eu fui vendo que ele era um cara legal e tal, a gente se aproximou, tipo, na amizade, e aí meio que eu dava umas indiretas pra ele em live, assim. Tipo, indireta como? Não, porque ele era escroto? É, eu dava em cima dele. Meu Deus! Ah, pode crer. O que você falava? Bistecone, eu largo o OnlyFans pra casar com você. Não, não, isso aí não é uma indireta. Caraca. Isso aí não é uma indireta, isso aí é uma direta. Foi uma direta, foi uma direta. Ah. É, mas... Mas você falou falsamente ou você largaria o OnlyFans por casar com ele? Não, tipo assim, foi... não sei se... Na resenha ou você realmente largaria? Tipo, toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Emily Ferrer. Toda brincadeira tem um fundo de verdade? Emily Ferrer. Você largaria o OnlyFans de verdade? Tá falando sério? Não. Por causa de homem? Não, mas tipo assim... Emily? Foi refutado, hein? Mas eu tô falando, era brincadeira com o fundo de verdade. É, Emily? Tipo assim, tu até queria sair, mas o dinheiro falou mais alto. Você tá estragando a nossa amizade. O Rudy, faz um drink pra mim, que a conversa tá precisando aqui. Não, não era assim. É porque, sei lá, eu tava dando em cima dele. Você tava querendo ele? É. O que você queria com ele? Você queria transar? Você queria só ficar beijar? Você queria namorar? O que você queria? Eu achava ele muito legal e engraçado. Eu gosto muito de homem engraçado, que me faz ir e tal. E tipo assim, eu curti ele assim, entendeu? Vou fazer ela rir, então. Só que aí a gente ficou uma vez e ficou um mês que... Vocês ficaram uma vez, então? Você falou, a gente ficou uma vez, você acabou de falar. Tá, vocês ficaram uma vez. Ah, sei lá, meio que, não sei. Quando você fala, fiquei uma vez. O contato ali, a amizade. Perdeu o... Não sei, ficou estranho lá. E olha, posso falar, troca, por favor, aqui, que vocês não lavaram direito. Olha isso, que nojo que tá. A produção aí, ó. A produção não lava. Trabalho excelente. Por favor, dá outro copo. Olha aqui, olha. Isso aqui deve estar três semanas aqui. Tem que voltar pra CLT, se eu tô funcionando. Papo reto. Não fui eu, pai. É a culpa do amigo ainda. Além de tudo... Tem gelo ou não? Não, tá chegando. Tá chegando. Olha lá, ó. Boa, boa, Vitão. Ai, tadinho. Tá chegando o gelo. Pede desculpa pra ele, muca. Ele ficou triste. Ainda bem que o podcast começou duas horas atrasado. Se não... Ô, muca, pede desculpa pra ele, tadinho. Eu falei o quê dele? Não sei, mas ele ficou triste. O que eu falei? O que eu falei? Que não deu tempo pra pegar gelo. Não vou pedir sua porra nenhuma. Não tem gelo. Você falou que ele não lavou o copo direito. Não lavou mesmo, olha. O mosquitão sabe lavar louça. Ele falou, vai lá. É, eu sei lavar louça, mas não sou funcionário. Tá bom, mosquitão. Olha, você, mosquitão. Não sufoque o artista. Voltando ao assunto. Você ficou com bicecone. Quando você fala que você ficou com alguém... Meu Deus. Você beijou alguém ou ficar... Fez amor? Mas você tem transado, juro por Deus. Porque se você estiver passando isso aqui, falando ao vivo, que você largaria o uniforme por causa de um macho e não tiver dado pra ele de todas as posições possíveis. Sério mesmo. Mas você só pensa no dinheiro, amiga. Que dinheiro? Não tô pensando em dinheiro nenhum. A mina tem sentimentos. Se ela se apaixonou... Ah, que pão de sentimentos. Se respeita. Ah, se manca. Ah, mas era por sentimentos. Eu só penso em dinheiro, amiga. Nem tudo é dinheiro nessa vida. Eu não tô nem falando de dinheiro, lindo. Tô falando do quê? Tô falando que homem não merece isso, não. Tá maluco? O quê? Que a mina saia de fazer conteúdo? Lindo, você tá aqui, ó. Deixa eu te falar. Você não tá namorando, meu Deus. Você não tá namorando? Fala. Não tá? Dá teu papo. Fala aí. Fala aí. Você não namora? Então, você tá aqui, conversando com duas criadoras de conteúdo. Eu sou trampo, não é? Lógico que é. Você largaria por causa da sua mulher? Você é apaixonado? Só que aí não tem nada a ver. Tem sim, trampo aí. Não, não, pera aí. Não, não, não. Calma aí. Gente, trampo aí. Uma coisa é mostrar xereta. Não, é trabalho do mesmo jeito, lindo. Você fica beijando a mulher? Não, mas eu sou tipo um ator. Quando tá gravando, eu posso beijar. Não, mas tudo bem, mas ela é uma atriz pornô. Não. Eu não tô te entendendo. Não, tipo assim, eu já não sou atriz. Eu já não sou atriz. Troca. Eu nunca fiquei com alguém que eu não tinha interesse. Se eu tô com alguém, eu fico só com essa mesma pessoa. Amiga, mas eles não entendem a diferença da criação de conteúdo. Mas não é pela questão. Não é pela questão que você tá expondo o corpo, não. É porque, tipo assim, se ela se sentiu à vontade de largar a carreira profissional dela pra ficar com o cara... Ah, desculpa. Sua vida. Não, mas quem tocou... Quem fala... Não, vamos lá. Agora, ó... Eu não vejo nada demais. Tanto que, pô, vieram várias meninas aqui... Eu nem conheço ele. Não, não. É porque, assim, ela colocou que eu largaria por você. É porque foi o vídeo que mais viralizou, foi eu falando isso. Eu senti, lógico, eu tenho que falar disso. E eu tô puxando a orelha dela mesma. Gente, eu não sei quem é ele. Eu não conheço ele. Eu nunca senti nada dele. Eu não sei nem a cara desse ser humano, mas acho que nenhum. Você acha ele bonito, o Bicicone? Ele é feio, gente? Não é possível. Não, eu tô perguntando. É um macho feio ainda? Mas calma, eu fiz uma pergunta. Pesquisa aí, ué. Se mostra alguém, pelo amor de Deus. Você acha ele bonito? Não, quando eu gostava dele, assim, eu achava, né? Ah, mas você chegou a gostar dele. Muito. Não, é assim. Tá, quando você transou com ele? Não. Foi só por um momento e nada mais? Ou você realmente teve sentimento? Nossa, complicou a pergunta. Eu não sei, porque foi só uma vez que a gente ficou. Não, mas se você não sabe, eu vou saber. Eu não tava ali. A pergunta que não quer calar. Gozou ou não gozou? Que isso? Você tá falando que ele ou ela? Ela, né? Porque é a mais difícil falar mulher, né? Ah. Se teve sentimento, acho que gozou, né? Se foi sentimento... Não? Não gozou. Ah, então eu não gostava de verdade, então. Não deu tempo. Vai continuando. Não, não rolou. Não deu tempo? Por quê? Terminou em quanto tempo? Eu falei que não conheço. Ela falou que não deu tempo. Ela foi... Não, foi a santa dívida que elas não... Tá, foi... Por quê? Demorou quanto tempo? Três, quatro minutinhos? Não, não sei. Não, faz tempo isso já que aconteceu. Não, mas... Quanto tempo durou? O fight? Não vamos contar preliminares. A partir da hora do tchaca-tchaca na buchaca mesmo. Foi quanto tempo? Nossa, gente. Já tá aí, fala, filho. Nossa. Já era. Pelo que você lembra. Não precisa falar, ai, um minuto e cinquenta segundos. Não precisa ser mais ou menos. Não, é que faz muito tempo, assim. De tempo quanto? Não pode ser mais de quatro anos, porque aí... Não. Tá. É... Um negócio médio, né? Três minutinhos. Qual que é a próxima polêmica mesmo? Só uma pergunta. Tá, não precisa responder em minutos. Só fala o seguinte. Dava tempo do miojo ficar pronto ou não? Sim. Não, não. Não dava. Ah, tá. Então, uns dois minutos. Não, eu não entendi a pergunta. Três minutos. Três minutos e meio. Foi dois minutos, então. Quanto tempo ele dura? Não dava tempo do miojo, só por. Ah, não. Só menos de três minutos. Não. É porque passou de três minutos é podcast. É o Cristiano Ronaldo. Tá certo. Eu não entendi a pergunta, na verdade. Dura mais de três minutos, então. Sim, sim. Dura, gente. Mas também não passa de dez, né? É que eu não tinha entendido a pergunta. Tá, mas também não passa de dez, né? Qual que é a próxima pergunta? É, aí também é demais. É muita coisa. Viu como a gente respeita as criadoras? A gente não fica, tipo, pressionando elas pra elas falar. Não. Entendeu como a gente é um cara educado? Nem um pouco. Que admira as mulheres. Eu tô aqui pra passar pano pra você, que é coisa de mulher, né? Passar pano. Lógico que é. Tô aqui pra isso. Tudo certo. Isso aí. Continua assim. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.